Ele está sendo fotografado, ele está sendo filmado, o pessoal está filmando, e isso é fundamental, eu preciso desse amor de vocês, tá bom? Então por gentileza, eu preciso que vocês abaixam as bandeiras agora, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer o decreto das bandeiras, dentro das bandeiras, dentro das bandeiras. Esse moço nasceu em Miran...